Pois eu Obrigado Senhor Por me dar uma menina tão linda Tão linda Obrigado meu Senhor Por me dar uma menina tão linda Tão linda Ficar longe de ti Eu que mais não consigo filha Ficar perto de ti Eu que mais preciso filha Eu fico feliz quando te carrego E dormir nos meus braços Fico tão feliz Quando te vejo a sorris Eu vou gritar Que te amo filha Eu vou gritar Eu vou gritar Que te amo filha Eu vou gritar Que te amo filha Eu não quero deixar nada acontecer contigo Eu quero servir-te Tipo o seu escudo Eu sei que sou pobre filha Mas vou fazer tudo por tudo Para te sustentar Para te sustentar Não se sentir mais feliz Não se sentir mais feliz Mas quando te sentir mais feliz Quando te sentir mais feliz Quando te sentir mais feliz Eu vou gritar 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 Que te amo filha Eu vou gritar Que te amo filha Eu vou gritar